Mas enfim, vamos ver mesmo se a gente é online. Tá bom. A voz do Barry Boy. Nossa senhora. Mano, até eu teria medo desse rato. Carreiro, viu? Peraí, deixa eu acelerar aqui. Mas acho que eu vou conseguir perder o trem. Olha aí, pra você ver, senhor. Nossa senhora. Que isso, mano? Vou até prazer. Você tá doido, pai. Corre essa, mano. O que? O que? Ok, vocês, vamos. 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 Mano, meu sonho é ir num lugar desse aí, ó. Esses lugares bem abertão, assim, cheio de negócio pra ficar pulando. Esse vídeo. Esses caras ficaram com uma fatiazinha. Mano. É... Ah! Capazinhando, acabamos de tomar um enquadro da Força Tática. Estava com 200 reais trocado, tudo de nota de 5. O quadrado falou que nós estávamos indo comprar pão no da avó. Olha o que os caras fizerem a fazer, mano. Olha isso, olha isso, olha isso. Porra, mano. Esses caras da Tática estão foda, viu? E eu já logo falei para eles que eu queria um chocolate também, mas meu chocolate eles deixaram nós comprar, mano. Olha isso. 200 mil em pão. Mano, o que fizeram com tanto pão, mano? Caralho. Tem pão até hoje, né? O cara levou. Não, a ver, é isso. Não, a ver, é isso. Ih, 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 ih. Me... que? Oh, é isso. Colgando no techo. Colgando no techo, assim, literal. É o gato linguiçinha. Que isso, mano? Que bizarro. Hã? Como? Boa. 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 Boa.